Olá alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 2 da disciplina de redes industriais. Nesta unidade, aprenderemos sobre camadas de aplicação e cabeamento estruturado. Neste bloco, os temas abordados são equipamentos de comunicação, meios de transmissão e cabeamento estruturado. Na primeira aula, serão apresentados os conceitos dos equipamentos utilizados nas comunicações de redes, assim como suas aplicações e formas de uso. Em seguida, são introduzidos os meios de comunicação mais utilizados na indústria. Por fim, no tópico de cabeamento, é mostrado como é construído um cabo de comunicação e onde este é aplicado. A segunda aula é destinada a métodos de instalação do cabeamento estruturado, exemplificando de maneira detalhada todos os passos envolvendo esse processo. A terceira aula foca nos testes de campo envolvendo o cabeamento estruturado. A última aula é voltada para os conceitos de infraestrutura e administração no que diz respeito à instalação de cabos estruturados, bem como a sua utilização, explanando normas e técnicas e aplicações utilizadas na indústria. Se alguns conceitos não ficaram claros, retome o estudo e reveja os temas.